M, a emissora da fraternidade Treze horas Juntos somos mais E seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade Este programa está no ar Está entrando no ar Educar para Crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Olá queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Do nosso programa Educar para Crescer Estamos aqui querendo também agradecer Não só aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Que é 1400 AM Mas também ao pessoal da internet Que é através do site www.radiorriodejaneiro.am.br Clicou no ouça agora Já estão aí nos ouvindo e também nos vendo Porque o programa é ao vivo Assim como o pessoal do Facebook A todos vocês do Facebook Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção Agradecendo também a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro Que permite o nosso programa no ar Também lembramos o telefone que está À disposição dos nossos ouvintes Que é o 3386-1400 E pelo WhatsApp 984-867633 Bem, nós vamos iniciar o nosso programa apresentando a nossa convidada Que comparece pela primeira vez E ela é uma pessoa muito querida de muitos anos Foi evangelizadora comigo na década de 80 Olha quantos anos, não é? E o filhão dela que eu vi nascer Já veio várias vezes aqui no nosso programa Que é o Saulo Monteiro Essa é a mamãe do Saulo A nossa Maria Magdala, né? Que mora em Cabo Frio E que veio para conversar conosco aqui no nosso Educar para Crescer Então eu vou pedir que ela cumprimente os nossos ouvintes E que passe o nome da Casa Espírita Que ela está ligada Endereço, telefone Horário das reuniões públicas E da evangelização Magdala Boa tarde a todos Nós viemos lá do Centro Espírita Leão Dení de Cabo Frio As nossas reuniões acontecem às terças Às quintas E aos sábados Reuniões públicas, né? Tarde e noite de terça Quinta e tarde E sábado, tarde e noite Nós ficamos lá na rua Piracicaba, número 1 No Parque Burri Cabo Frio Nosso desenvolvimento lá com a evangelização infantil Acontece durante as reuniões públicas de terça e de sábado Temos uma mocidade A mocidade Espírita André Luiz Que se reúne às 17 horas aos sábados E a nossa função lá é o trabalho doutrinário Então a evangelização, né? De tudo um pouco, né? É, tudo um pouquinho a gente faz Além do mediúnico também Eu convidei a Magdala, essa amigona Que também tinha uma outra grande amiga Que mora agora na Bahia, né? Que ela é baiana Ela voltou para a Bahia A nossa querida Florinda E a Florinda aniversaria no Dia Internacional da Mulher No dia 8, depois de amanhã Então estávamos conversando lá em casa Eu falei, então vai a Magdala no Dia Internacional da Mulher E a gente presta uma homenagem também a essa querida amiga Que eu não sei se ela está completando 79 ou 80 Por aí É, por aí Mas é uma pessoa assim maravilhosa Então nós vamos passar para os nossos ouvintes Nesse início de programa O texto que nós selecionamos Que é A Mulher no Mundo Do momento.com.br A Mulher no Mundo Durante longos séculos A mulher foi relegada a plano secundário Inferior mesmo Menosprezada muitas vezes E excluída de áreas consideradas de exclusividade masculina Foi-lhe negado o direito de decidir sobre sua própria vida De enriquecer o intelecto pelo estudo De tantas coisas mais O mestre de Nazaré Deu exemplo de respeito à mulher Tratando-a com dignidade E valorizando sua missão na terra Acolheu a equivocada de Magdala Concedeu oportunidade de regeneração à adúltera Que lhe foi trazida para julgamento Na Samaria É para Fotina A mulher que vai ao Poço de Jacob Buscar água Que ele se apresenta como o Messias Aquele que tem a água viva Ele mesmo Espírito de superior grandeza Serviu-se de uma mulher para vir à terra E demonstrou o quanto a amava Ao confiá-la ao apóstolo João Enquanto ele se despedia do mundo material Na agonia da crucificação A mulher é co-criadora com Deus Na tarefa de ofertar corpos para os filhos dele Espíritos imortais Se materializarem sobre o planeta Atendendo a lei de progresso A mulher é o vaso eleito para a luz da reencarnação Nela a vida se acolhe e se sustenta Também a regeneração do homem Considerando que ela o nutre com seu amor E lhe dá as primeiras lições de vida O colo materno As palavras de carinho O direcionamento moral O sorriso delicado São predicados inerentes à função da mulher Ela avança no intelecto Dirige empresas Assume altos cargos públicos Comanda homens e mulheres Mas será sempre a face da ternura Onde quer que se encontre No terreno das crenças A presença da mulher Sempre se fez constante Na antiguidade Havíamos ligado aos cultos religiosos Na Grécia Eram as pitonisas Que traziam ao povo As mensagens do Deus Apolo Em Roma Eram as vestais Dedicadas à Deusa Vesta Iniciavam seu ofício Entre os sete e os dez anos E assumiam um compromisso Por três décadas Devendo manter aceso O fogo sagrado Ainda hoje Em todas as religiões A mulher engrandece De sentimentos elevados Nos corações Atende seu lar Como esposa Mãe Educadora E se doa Na assistência ao próximo Em múltiplas atividades Mulheres corajosas Existem em toda parte Alavancando a família Sustentando o trabalho social Nos templos de variadas crenças Cuidando dos enfermos Enfrentando a diversidade Mulheres que não medem esforços Para servir Trabalham arduamente No setor profissional Enfrentam as tarefas do lar E se doam com amor e alegria Em benefício alheio Sempre que preciso for Mas De todas as tarefas da mulher Sobressai a maternidade Como a plenitude do coração feminino Enquanto mãe Guarda a mulher a chave Do controle do mundo Afinal Ela é a mãe do sábio Do cientista Do professor Do político De todos os grandes homens Também é a mãe do infeliz Que sucumbe no crime Na droga No mal Maternidade É missão E alegria É prova E sofrimento Mas traduz O grande amor De Deus Ensejando o burilamento Das almas Na ascensão Dos destinos Redação do Momento Espírita Com base no capítulo 50 Do livro O Espírito da Verdade De autores diversos Psicografia De Francisco Cândido Xavier E Valdo Vieira Editora Feb Em 22 de abril De 2017 Rádio Rio Rio de Janeiro Rádio 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 Rio de Janeiro Aqui diz que você encontra Eu fui ler a página Lá nesse livro O Espírito de Verdade No capítulo 50 Uma página também Belíssima Vale a pena Quem tiver o livro Pesquisar e ler Nós temos aqui No nosso estúdio Também O marido Da nossa Magdala O Antônio Que hoje está Como médium de transporte E que veio Para acompanhar A nossa Magdala E vai aqui então No início Do nosso programa Já que a gente vai falar Da mulher A mulher no mundo E a gente já vê Nessa página aqui Que conseguiu abordar Tantas coisas importantes Para a nossa reflexão Sobre a mulher Magdala A mulher no mundo Quem é hoje Essa mulher no mundo Hoje a mulher no mundo É essa mulher Que até A própria mensagem Nos traz aí Refletindo A informação Lá do nosso Querido Através do nosso querido Francisco Xavier Nesse livro O Espírito da Verdade A mensagem é do André Luiz É do André Luiz Então o André Luiz Traz uma coisa Bem profunda Para a gente Em relação A essa questão Que vai chegar A maternidade Né? Isso Mas a mulher É essa criatura Que traz Que traz Essas possibilidades Imensas Para o mundo Né? E para além Desse mundo Que está aqui Que nós estamos aqui Convivendo Que estamos Agindo e reagindo E sentindo Né? Exatamente Ultrapassa Essa capacidade Da mulher Tem sido relatada Inclusive No livro No Invisível Né? Por Leão Deni Ele tem aquele Capítulo 7 Em que ele fala Da mulher E o espiritismo E ele vai falar Exatamente De tudo isso Que o André Luiz Está falando também Ele aprofunda Até um pouco mais Porque ele traz A mulher No campo mediúnico Né? Que foi aquela mulher Que se Se notificou Né? Se Demonstrou A sua capacidade Nas mais belas Atribuições Psíquicas Né? Trazendo as revelações Exato A gente não Pode esquecer Não é? Nós estamos Mulher Nessa encarnação Então a responsabilidade Estando mulher Implica Em tudo Que nós Passamos Aqui Nessa página Da mulher No mundo A gente tem que refletir Já que estamos Mulher Que a gente Consiga dar Cumprimento Dessa tarefa A maternidade Que é uma grande Benção Na nossa vida Não é Maridala? Com certeza A maternidade É essa oportunidade De trazer De fazer com que as criaturas Que estão sob a nossa tutela Elas compreendam Minimamente Minimamente Porque nós não temos como Entrar no coração Do outro Mas ele compreenda Minimamente Qual é a sua função No mundo E a Magidala Foi voar novamente Agora O seu segundo Netinho Nem um mês Tem Então fica olhando Para aquele serzinho Que chega Que é uma grande Benção E a gente fica pensando Eu penso logo naquele livro Do Pedro Bonilha Quem é seu filho Que é um grande livro Onde ele mostra Quem será esse serzinho No futuro De acordo com essa educação Que ele vai receber Da família Dos pais Da mãezona dele Da vovó De todos Ele vai ter Essas oportunidades No futuro Da vida dele Isso me faz lembrar Exatamente do que Leandrini está nos falando Relembrando que lá no tempo Na Grécia No Egito Na Galia As mulheres Elas eram iniciadas Elas tinham aquele Aquele fator preponderante Nelas De ser aquela Que está trazendo A informação Que está trazendo Através da intuição Todas as capacidades Para aquele ser E ela se detém naquilo Lá o grego Tinha lá o espaço Que era o gineceu Onde as mães Estavam lá Recomendadas Cuidando das crianças Até os sete anos Todo cuidado específico André Luiz Nos fala isso lá No livro Acho que no Mundo Maior Não tenho certeza agora E ele Em todas as obras Que André escreveu Ele sempre se reporta A essas questões Então Há necessidade De nós cuidarmos A criança Até essa fase Não só até essa fase Não só até essa fase Mas nessa fase É importantíssimo Exatamente Eu lembro Que no trabalho Da evangelização A gente Nos cursos A gente sempre tinha Essa preocupação De passar para eles Mas não é impossível De 14 em diante O negócio complica um pouquinho Mas a gente Pensa na gente No nosso período De juventude Como fomos Como estamos agora Como foi a educação Que nós recebemos De nossos pais O jovem de hoje Como essas mães Hoje Essa mulher no mundo De hoje Está cuidando Dos seus filhos É É uma questão Que a gente está Muito às voltas Sempre abraços Com isso Por causa Até da questão Da evangelização Infantil Infanto-juvenil Melhor dizendo Na casa espírita Onde a casa espírita Tem esse papel Preponderante De estar Informando De estar Acolhendo Amparando Essas famílias E a gente vê Muitas questões Complicadas Difíceis Mesmo Em que as famílias Estão passando As mães Principalmente Quando são aquelas Que se dedicam Mais proximamente Tem muitos pais Dedicadíssimos A gente não está aqui Quendo privilegiar A mulher Lógico Mas Nós vemos Essas dificuldades Da família De não saber lidar Nem com a criança Que dirá com o jovem No outro dia Vi uma pessoa Dizendo que a criança De dois anos Estava fazendo E acontecendo Porque ela pega O tablet E ela já vai Com o dedinho lá E já sabe mexer E a pessoa Estava endeusando Esta criança Este é um perigo Exatamente Porque ele é Conhecedor Ele é Desenvolvido Intelectualmente Sem dúvidas Exato E Kardec Lá na Gênese Na nova geração Já fala sobre isso Mas É o alerta Nós precisamos Trazer Novas ideias Novos conhecimentos E amparando Esse espírito Descobrindo o que ele tem Porque podemos Endeusá-lo E transformá-lo Mais tarde Em quem E aí o medo Da gente ter um delinquente Junto de nós E aquilo se torna Uma obsessão Se torna uma doença Para aquela criança Só sabe ficar no tablet Só sabe ficar na televisão Eu achei muito legal Um condomínio Que colocou Recriação Para as crianças E eram brincadeiras Assim Mais antigas Lúdicas Brincadeiras lúdicas E coisas assim Que Brincadeiras do tipo De fazer perna de pau Com lata Não é? Que a gente está produzindo A criança tinha que fazer Para poder Brincar Então muita coisa Que agora eu não lembro E disse que foi um sucesso Entre as crianças Isso No período De meio-dia Às seis da tarde Um período Em que as crianças Não tiveram Tablet Não tiveram Foi uma oportunidade De deixar o eletrônico Celular Não é? E que ficaram felizes E que queriam Mas no dia seguinte Estavam na expectativa De voltar Na colônia de férias Do tal condomínio Isso é uma coisa boa Isso funciona Inclusive no próprio processo De evangelizar Porque muitas vezes As pessoas Como tem tanta tecnologia A serviço Graças a Deus A gente já tem Muita coisa boa Muitas vezes A gente fica esquecido Vai lá para a tecnologia Tem que buscar vídeo Porque senão A criança não vai querer ficar Porque ela está acostumada Com o celular Então aqui não atrai Ela não vai querer ficar Não é nada disso Se você trouxer coisas Se você trouxer coisas Que ela não está acostumada E ela tem que ainda produzir Porque você não dá tempo Numa horinha de evangelização Produzir Mas você semi-produz Quanto o educador Traz para ela E ela ali Coloca a sua criatividade Coloca o seu desejo De tornar algo ali Plausível Onde ela vai inclusive Oferecer a outros E que felicidade Que a gente sente Na criança Ela vai Se ela constrói Um pequeno brinquedo Alguma coisa Ela vai querer ficar Com ele Sim Não é? Sim E ela vai Mostrar Vai mostrar Aquele brinquedo E vai dar um valor Incrível Aquela construção dela É fantástico E o que é melhor No que ela faz isso O conteúdo Doutrinário Que foi passado Porque a brincadeira Entre aspas Tem a ver O produto que ela está Realizando ali Tem a ver Com o conteúdo Doutrinário Então ela jamais Vai esquecer É uma parábola Da ovelha Que foi contada Da ovelha perdida E no final Ou lá no meio Do caminho Ela produz algo Que tem a ver Com a ovelha Sempre que ela Vê aquilo ali Ou passar a vida dela Mesmo que ela se torne Pai, mãe no futuro Um educador Um empresário Seja lá o que for Que ela vai ser Ou uma função qualquer Que não seja tão representativa Na sociedade Ela jamais Esquecerá aquele conteúdo Exato E é interessante Que por exemplo Como foi assim Condomínio Tem que ser ecumênico Então eles usaram A ecologia Usaram aproveitando Material ecológico Falando da importância Da economia da água Da água do planeta Eu achei isso muito legal Sim, trabalhar com a reciclagem Isso tudo pode ser feito também No trabalho de evangelização Independente disso Senhores pais Que estejam nos ouvindo Trabalhar em casa também Não esquecer a evangelização Não é papel só da casa espírita Muito bem, Magdala É muito importante Que o pai A mãe A família Dê continuidade Perguntar à criança Se foi importante O que ela aprendeu Como que ela viu Em princípio Ela dizia assim Ah, não lembro Às vezes eu perguntava Isso para o meu neto E aí Henrique O que você viu na escolinha hoje Ele ficou parado me olhando Ah, lembro não, vó Eu falei Que isso menino Você acabou de sair de lá Como não lembra Mas a gente vai usando De alguns artifícios E vai descobrindo O que ficou naquela criança Isso, exatamente Dia desse ele chegava para o pai E dizia Pai, você sabia que Leão Deni Nasceu em tal lugar Depois ele foi para tal lugar E trabalhou isso Ele sabia toda a história Que ele tinha ouvido Na evangelização Então é importante Muito bom Nós estamos recebendo aqui Algumas ligações Que eu vou passar no segundo momento Do nosso programa Mas eu lembro mais uma vez Que o telefone que está à disposição Dos nossos ouvintes É o 3386-1400 E pelo WhatsApp 984-867-633 Estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro Com o nosso programa Educar para Crescer E também com a internet Pelo site da rádio www.radiorriodejaneiro.m.br E com o Facebook Então mais uma vez Obrigada A nossa convidada Magdala Que veio lá de Cabo Ferro Para conversar conosco E que tem uma grande experiência Principalmente na área Da evangelização Ela está conversando conosco hoje Sobre a mulher no mundo Já que temos aí A comemoração Do Dia Internacional da Mulher E a gente sabe O quanto o direito As mulheres lutam pelo direito A gente nunca esquecendo Como eu disse No início Estamos mulher Mas o valor da mulher E o valor do homem É de extrema importância Para todos nós Mas cada um Enquanto está homem Ou enquanto está mulher Que saiba Como viver E conviver Com a sua família Com a sociedade No seu trabalho Onde estiver É de extrema importância Isso mesmo Inclusive isso Nos faz lembrar Lá de Jesus Que Jesus mostrou Essa importância Da mulher Jesus mostrou E inclusive Ele Quando ele Surge Ressurge Ele se apresenta A uma mulher É o que? É para favorecer a mulher? Quer dizer que a mulher é melhor? Não, claro que não Mas é para mostrar Que exatamente Ele se mostra Uma mulher Que inclusive Além de ser mulher Ainda era Estava relegada A margem Da sociedade E é para mostrar Exatamente isso Que ele veio para todos Não há escolhidos Não há melhores Ele veio para todos Então ele vem mostrando Essa importância De estarmos Todos nós no mundo E como ele mesmo ensinou Estar no mundo Sem ser do mundo E é exatamente O desafio A proposta E a mulher tem Esse papel Mediador Esse papel Mediador Que Leão Dini Fala para a gente Mais uma vez No Invisível No capítulo 7 Vale a pena Senhores ouvintes Ler esse capítulo Onde Leão Dini Explora bem Essa questão Ele explora A questão da mulher Do espiritismo Mas faz a gente Entender a história De alguma maneira Da mulher A mulher tem Esse caráter Mediador A ternura Que aliás Também mei No livro Espírito Esse livro O Espírito da Verdade Na lição 51 Quem quiser buscar Ela fala da maternidade E é uma coisa linda É pequenininho Mas é assim De um valor Imenso Onde ela vai dizer Desse valor Da ternura Olha A gente vai dar continuidade Ao nosso tema de hoje Daqui a pouquinho Porque agora chegou a hora Do nosso intervalinho Então daqui a pouquinho A gente volta Continue participando Está no ar Educar para crescer Este programa É oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro No ar Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Você que é empresário Pequeno ou grande porte Diretor comercial Ou gerente de mídias De sua agência De publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM Na sua programação De anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro São formadores de opinião E podem fazer a diferença Na divulgação E consumo Dos seus produtos Entre em contato Pelo telefone DDD 21 3386 1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando Por vocês Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português E em esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2224 1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Aviso importante Desde novembro de 2017 Percebemos que o banco Deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes Do Clube da Fraternidade Que ainda não cadastraram O CPF Em nosso sistema No mês de janeiro de 2018 Após muitas ligações E contatos com os mantenedores Conseguimos cadastrar O CPF De 200 pessoas O que reduziu Para mil mantenedores Que ainda não realizaram O cadastramento Você que ainda não fez O cadastramento do seu CPF Poderá fazê-lo Pelo telefone 21-3386-1422 Ou enviando seus dados Com o CPF Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Radio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Mudanças da educação Mudanças da educação Para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica Vai apoiar a formação De professores O novo ensino médio Dá mais autonomia Aos estudantes O novo viés Tem modalidade de financiamento A juros zero O ensino em tempo integral Ganhou 500 mil novas vagas E a base nacional Comum curricular Foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou pra você Em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Seminário Divaldo Franco Esse ano Seminário de Divaldo Franco Organizado pelo MAP Versará sobre depressão E suicídio Vivemos nas casas espíritas Uma verdadeira epidemia De depressão e pânico E com consequência O suicídio O maior tribuna espírita Aos 91 anos Nos ensinará A ajudar Dentro da sua visão Aos irmãos Que afluem as nossas casas Dia 22 de abril De 9 às 13 horas Local Metropolitano No Via Parque O convite pode ser adquirido Pela internet Nos folos do MAP Ou nas instituições Credenciadas Informações MAP Movimento de Amor ao Próximo Telefones 3392-5600 3392-5700 Facebook MAP Oficial CYJ462-5700 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta Queridos ouvintes Pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro Com o nosso Educar para crescer E a nossa convidada de hoje Maria Magdala Que é de Cabo Frio Na verdade essa menina É do Rio de Janeiro Mas ela agora está morando Lá em Cabo Frio E ela era do Centro Espírita Leão Deni Que continua lá Em Cabo Frio Lá tem uma Uma casa coligada Centro Espírita Leão Deni De Cabo Frio E aí continua lá E lembrando aos nossos Ouvintes Que o telefone à disposição É o 3386-1400 Ou para o WhatsApp da rádio 984-86-7633 A Magdala está conversando conosco Hoje sobre a mulher no mundo E nós temos aqui Algumas ligações Para passar Para os nossos ouvintes É o Pedro Luiz Do Valqueire Parabéns pelo programa Estou na escuta Gostando muito Abraço a todos Muito obrigada Pedro Luiz Do Valqueire Um abraço a todos A Geisa De Marechal Hermes Estou na escuta Gostando muito Do programa E do tema Parabéns Abraços a todos Obrigada Geisa A toda a turma De Marechal O Jorge Luiz Desculpe Ouvinte O Jorge Luiz Da Pavuna Boa tarde Marilena Poderia abordar o tema As mulheres não têm alma Que consta na revista Espírita Fiquem com Deus Nós estamos com o tema Mulher no mundo Mas a Magdala Vai fazer uma pinceladazinha Sobre a mulher não tem alma E a Lígia do Meier Boa tarde Lindo texto Abraços a todos Obrigada Lígia do Meier Magdala Então Jorge Luiz Nós tivemos isso na história Ao longo da história E existiu um momento Em que a mulher Era considerada como Alguém A margem Então foi até discutido Sobre a questão De a mulher Não ter nem alma Então lá não era Ninguém de muita importância Aliás não tinha Nenhuma importância Mas se a gente Estudar Mais profundamente Não dá tempo De nós desenvolvermos isso hoje Mas buscarmos estudar Sobre isso E podemos buscar isso Bem em Leão Deni A propósito Inclusive do texto Que já falei aqui hoje Que é o capítulo 7 Do livro No Invisível Onde de alguma maneira Ele dá uma pincelada Sobre essa questão Não propriamente Sobre a mulher Ter alma ou não Mas mostrar A importância Que a mulher Teve na antiguidade A importância Que a mulher Traçou os destinos Das criaturas Foi valorizada Nesse sentido Mas houve um momento Da história Em que a mulher Foi acusada Acusada até De ser um perigo De ter desviado O homem Foi a questão Da história Do Adão e Eva E aí Foi colocado na mulher Essa responsabilidade Como essa criatura Perigosa E ela foi perdendo A sua valorização Diante do mundo E ela começou a ser Inclusive Tivemos que ter Muitos casos De mulheres Que se suicidaram Muito antes disso Mulheres que foram Para a fogueira Porque foram reconhecidas Como feiticeiras Isso durou muito tempo Na história E isso foi aproveitado Essa ideia De como a mulher Culpada Da derrocada Do homem Do pecado original Que foi instalado Inclusive Mas graças Como diz Leão Daniel Novo espiritualismo A mulher Foi tomando O seu lugar Foi mostrando Houve muitas lutas Houve a questão Do feminismo No final das contas A gente entender Que a mulher Não é mais Nem menos Do que o homem Mas estão Em conjunto Lidando Para fazer com que O mundo evolua A mulher A mulher Ela tem o seu valor E o homem Tem o seu valor E a mulher O seu valor Complementar Quer dizer Um complementa O outro Um pode ajudar O outro É um conjunto Exatamente Não é esse Nem aquele É o conjunto Então nesse sentido A gente vê Que perdeu Toda essa ideia De a mulher Não ter alma Porque somos Todos seres Filhos de Deus Seres pensantes Então Todos nós Somos criaturas Valorizadas Esperantes Deus Que é o Pai Todo poderoso A inteligência Suprema E que Jesus Veio falar Para a gente Isso aqui Mostrou perfeitamente Essa diferença De Deus Como se pensava E como se passou A pensar A partir Da sua vinda E se Deus É soberanamente Justo e bom Ele não ia fazer Essa diferença Exatamente Então se a gente Pensar que ele faz Então nós não estamos Acreditando que Deus É soberano Exatamente Porque a inteligência Suprema Que ele erra Um abraço Jorge Luiz A toda a turma E da Pavona É meu abraço Também Muito obrigada Por sua contribuição Magdala Dando continuidade Então O que mais Você pode colocar Para os nossos ouvintes Com relação A mulher no mundo Então A gente lembrava De Meimei Falando dela trazer Leona e Lili Falando da mulher Como mediadora Meimei lembrando Que a mulher É esse poço Vamos dizer assim De ternura É essa fonte Inesgotável É a mulher Tem essa característica É uma benção Oferecida por Deus Né? Esse pai amoroso E a mulher Pode fazer Muito mais Do que ela faz Apesar de hoje Já tem a vermos Aqui no texto Que você leu Que a mulher Hoje faz São corajosas Alavancam a família Sustentam Verdadeiramente Muitas casas Ele diz Mulheres corajosas Existem em toda parte Alavancando a família Sustentando o trabalho social Nos tempos De variadas crenças Cuidando dos enfermos Enfrentando A diversidade Que não medem esforços Que servem em todos os campos Então a gente vê Mulher hoje Em todos os lugares Aí muitos discutem Ah, mas não está valorizada Mas não ganha A mesma coisa do homem Tudo condições Questões condicionais Do mundo que nós vivemos E que vai avançando A cada dia Nós vamos percebendo Que vai se desenvolvendo Temos que ter o cuidado De não queremos ser Vaidosos Porque a vaidade Vai impedir Que a gente faça realmente O nosso papel de mulher Não é ser menos Nem mais A gente tem homens amorosíssimos Exato Que cuidam da família Às vezes até melhor Do que muita mulher Que está lá no papel Que deveria ter Isso muito bem lembrado Mas, né Nada desmerecendo ninguém É o espírito na sua condição Daquele momento Daquele momento Ele é espírito imortal, né E aí isso me faz lembrar, né Mas ainda Essa missão toda Que a mulher Teve um dia Que era É assim Vamos dizer Reconhecido pela sociedade Em que ela vivia Mas que não é geral Em todo o universo Né Hoje a gente vê aí Em determinados países Que a mulher realmente Não é considerada nada Ainda existe Ainda existe Você pensa Século XXI Como é que pode? E as guerras Tudo isso Humilhando as mulheres Né Usando Desde criança, né Exato Desde criança Então Então no nosso planeta Em vários pontos Do nosso planeta Ainda temos muitas coisas Para serem melhoradas E crescidas Para a evolução espiritual De cada um Mas nós Que estamos aqui No Brasil No Rio de Janeiro Nesse momento Aqui na rádio Rio de Janeiro Que nosso pensamento Que é uma energia Que boa Que a gente está enviando Possa ser enviado Para onde a dor Seja maior Onde a gente tenha No planeta Essas situações Mais difíceis Para essas mulheres Que estão sendo Usadas Oprimidas Sofrendo Que a gente possa Nas nossas orações diárias Não é só agora não Gente É nas nossas orações diárias Estender o nosso olhar Pelo planeta Por esse povo Que está em guerra Que está fazendo Tanta coisa feia E que coloca Nosso coração Tão abalado Tão triste Tão oprimido A gente tem que sair Com a nossa alegria Com o nosso positivismo Com o nosso pensamento De amor De fraternidade De vencer Orgulho Vaidade Egoísmo Isso a gente É um trabalho Nosso De cada dia Para a gente ser melhor E ter esse sorriso Essa vibração De alegria Por onde quer Que a gente precise passar Não é? É verdade Isso me fez lembrar Até aqui Essa questão da maternidade O Papa Recentemente Ele falou algo Nesse sentido Da maternidade Então ele falando Que era uma questão Pessoal dele Primeiro ele falou Que a mulher É sinônimo de harmonia É sinônimo de beleza É sinônimo de alegria Mais ou menos Alguma coisa assim Então Mas A opinião pessoal dele É que ele acha Que a mulher existe Porque Deus Pensou assim Todos nós precisamos De ter uma mãe Então ele criou a mulher Eu li esse texto Então isso é profundo É uma opinião pessoal dele Mas que a gente pode compartilhar Porque não fica nada distante Do que a gente está falando aqui E lá na questão 385 No livro dos espíritos A resposta dos espíritos Lá para Kardec Quando pergunta Da mudança do caráter De como propor essa mudança Principalmente quando a criança Vai saindo da infância E entrando na adolescência Que fica mais complicado Como você estava falando Da agora Ele Os espíritos dizem o que? Que não há amor Maior Do que esse amor De uma mãe Com um filho É que foi até A recomendação desse capítulo Do livro dos espíritos Da infância É a pergunta 381 382 383 Vai até 385 É fantástica a resposta Dos espíritos a Kardec Porque Kardec cerca Nas perguntas Então vale a pena Dar uma olhadinha lá Então ele fala Que esse amor Por ser tão grande Ele opera mudanças No caráter Opera mudanças No caráter E aí todos os ouvintes Aí Já tenham oportunidades Tenham tido oportunidades Ou vivam oportunidades De educar Uma criança Sabe disso Como há mudanças Que você pode promover E aí a gente puxa a brasa Para a sardinha Da evangelização de novo Que com a evangelização No lar E com a evangelha Com o evangelho no lar Com o culto do evangelho Em casa Fazendo a criança participar Viu companheiros A criança pode participar Porque há pessoas Que pensam que o culto Do evangelho no lar Ele tem que ser feito Só entre os adultos Não a criança pode participar Ah mas ela não vai entender Ela vai ficar perturbando Cria mecanismos Para ela não perturbar Foram os melhores momentos Da minha vida Inclui a criança Lápis Aliás Nós publicamos Pelo Leão Denil Melhor é viver em família Isso Exatamente Que é para evangelização Facilita né No lar com a criança É Eu você falando Eu lembrei né Eu já falei aqui Algumas vezes sobre isso É A gente tem no livro Consolador Na pergunta Eu acho que é Dois Três Sete Não lembro bem agora Existe diferença Existe diferença entre Doutrinar e evangelizar E no livro Mestre na educação Onde ele fala Sobre a educação E a evangelização também né E a gente sabe Instruir O capítulo é Instruir e educar né E aí ele fala Que para instruir Você passa uma certa soma De conhecimentos Para educar Você tem que passar Esses conhecimentos E trabalhar o caráter E lá no Consolador Emmanuel diz né Que para você Doutrinar Você tem que passar Uma certa soma Dos princípios básicos De uma determinada doutrina Mas para evangelizar Ele diz que é necessário Vibrar e sentir Com o Cristo Então é como se a evangelização Fosse o ápice Do instruir Do educar Do doutrinar E o evangelizar É exemplificação Porque você pode falar O que você quiser Ensinar Pode fazer o culto do evangelho Participar com a criança Dizer para ela como é que é Desenvolver Ela sair dali Com a doutrina Não é a ponta da língua Exatamente Mas na hora da prática Com um coleguinha Pisou no pé dela Lá na escola Ou qualquer outra questão Levou um Pertence seu Será que ela sabe Se comportar Como um cristão Isso é a aplicação Da educação Da evangelização Isso nos fez lembrar também De que a mulher A mulher no mundo Ela até há uma discussão grande Na internet Se você buscar Ou mesmo sem buscar As coisas chegam para a gente Toda hora Lá no aparelhinho Fica aparecendo Então tem grandes discussões Mas a mulher precisa pensar Que ela tem que ter projeto Quer dizer Não é só mulher Todo mundo tem que ter projetos De vida Exatamente De entender O seu papel no mundo De saber A que veio Qual o seu objetivo O que eu estou fazendo aqui Eu vim aqui para quê? Para passear Para brincar Para estudar Para me transformar Nisso, naquilo Para ser Criar meus filhos Mas ele tem que ser médico Tem que ser engenheiro Essas coisas todas Não Tem que pensar Estou aproveitando O meu tempo De forma satisfatória De acordo com as leis de Deus Exato E é isso que eu estou passando Para aquele que está comigo E a gente não vai passar Só para a criança não Vai passar para qualquer um Que estiver convivendo conosco E também os desencarnados Não é companheiros? Os desencarnados também Porque estamos cercados E agulhados Então estamos sendo exemplos Porque estão espreitando Será que ela vai ou não vai? Ela sabe fazer mesmo Ou não sabe Isso que ela está falando É ou não é? É isso mesmo Acredita mesmo nisso Que você está falando? Então é isso É ter projeto É ser alegre Ser alegre não é ser destemperado Exato Mas você ser alegre Pelo que você está fazendo Pelo que você gosta Uma coisa que a gente tem que corrigir muito É não se importar tanto Com o que os outros estão pensando Ou vão dizer Porque a gente se incomoda muito com isso ainda E isso impede a gente de caminhar Não é verdade? É isso mesmo Então é algo que a gente tem que lembrar sempre Que todos nós Mas se a mulher Que estiver se sentindo Fora do contexto Que ela mostra então O que ela veio para fazer Se é positivo Se é bom Se é cristão Homem em frente A Magdala tocou num ponto muito importante Alegria A gente pode estar com dor A gente pode estar com uma série de coisas Mas a nossa alegria é interna Saber Quando acorda de manhã Bom dia, dia E vai em frente Vai à luta Tá hoje essa dorzinha que me incomoda Tá pior Vai em frente Não Para não Como é que se diz Não potencializar As coisas negativas Potencializar as coisas positivas A alegria deve estar uma constante A pessoa vive muito melhor Quando ela tem essa alegria interior Então a gente não querendo nem desmerecer Mãe nenhuma Mas a gente gostaria de parabenizar As mães de filhos especiais Isso As mães de filhos com dificuldades Nas drogas Nas dependências de toda De toda a ordem E que inclusive nós temos que nos conscientizar disso Porque muitas vezes a gente Cria filhos dependentes Desde cedo Porque não olhamos bem para o lado Olhando bem para a criatura E a dependência não é só química A dependência não é só Do que em princípio a gente pensa Mas as dependências são de vários Mas gostaria de parabenizar Essas mães que lutam Que a gente conhece histórias De mães que lutaram Que lutam ainda De mães que já estão na espiritualidade Continuam dando essa força Inclusive hoje a mídia televisiva Cinematográfica já mostra Esses favores Criam ONGs Criam instituições Criam trabalhos sociais Para apoiar, para amparar Inclusive na página que você leu Fala da mãe que sucumbe Também é a mãe? Também é a mãe do infeliz Que sucumbe no crime Na droga, no mal Existem todos os tipos de mãe Que sofre Talvez até muito mais Por conta De ter que fazer Um esforço Hercúleo Para ajudar A salvar esse filho Que cai nas drogas E aí assim Uma sugestão Peçam socorro mães É isso aí Que estejam nos ouvindo Alguém que conheça Peçam socorro Não fiquem mergulhadas Na sua problemática Nas suas questões Também as mediúnicas Quantas crianças Com questões mediúnicas E não se sabe nem direito O que é isso Não escondam Não guardem Procurem Peçam socorro Porque há remédio Há solução E nessa questão Da mãe que sucumbe no crime Lembramos de uma mensagem Que gostaríamos de deixar Como referência Que está lá no livro Momentos de Ouro Anotado por Chico Xavier Sobre a sua psicografia Mas é de Maria Dolores Que tem poesias É uma poesia É uma poesia lindíssima E tem inclusive na internet Quem quiser procurar Tem em vídeo A história sendo contada De uma forma Assim que estimula a gente Que traz até emoção A gente ouvindo a história Mas Maria Dolores Fala de Judas Porque Judas está lá Desencarnado E está desesperado Lá Numa situação Complicadíssima E aí ele é socorrido Por uma senhora Para ele Uma senhora E ele está resistindo A todo o bem Que ela quer fazer Para ele Ele resiste 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 Até que aquele amor Valor imenso O invade E ele no final Pergunta Mas quem é a senhora Que eu estou vendo Uma luminosidade Uma importância E ela propondo Vem comigo Que eu vou te ajudar A reencarnar Numa outra mãezinha Para você Ser acolhido E passar todo esse Mal estar Que você está sentindo E ele não quer saber De nada Até que ele pergunta Quem é E ela diz Que é a mãe de Jesus Tem um valor imenso Isso Tem todo A gente pode levar Dias discutindo Sobre essa questão É verdade Mas está aí a referência Senhores Ouvintes Busquem lá O livro Momentos de Ouro Na internet tem Quem não tiver o livro Pode buscar Chama-se Retrato de Mãe A mensagem Retrato de Mãe De Maria Dolores Então é muito lindo Vale a pena Tomar contato Com esse conteúdo Porque esclarece muito A gente nessa questão Daquelas mães Que muitas vezes Vem seus filhos Sucumbirem Nesses momentos dolorosos Jaqueline Nós temos cinco minutinhos De programa A Jaqueline De Mesquita Marilene Está adorando o programa A convidada de hoje É nota mil Dez mil Botou dez mil aqui Beijos para Magdala E Marilena Muito obrigada Jaqueline A Ana Paula De bom sucesso Boa tarde Marilene De qual lugar De Cabo Frio É a convidada Então Ana Paula Nós somos lá O Centro Espírita Leão Deni De Cabo Frio Fica no Parque Burli Próximo ali A UPA Tem algumas referências Como essa Tem outro bairro Ali das Palmeiras E ali próximo Se você é de Cabo Frio Não é complicado Encontrar O nome da Casa Espírita Centro Espírita Leão Deni Na rua Piracicaba Número um No Parque Burli Alguns falam Parque Olinda Jardim Olinda Alguma coisa assim Porque no Google Diz uma coisa E na Prefeitura É outra Mas é tudo Ali mesmo E gostaria De deixar um beijão Para a Jaqueline Você é minha amiga Pessoal Então você Vamos dizer assim Suspeita De falar que eu sou Nota 10 mil Mas obrigada Pelo seu carinho Te amo Olha o Clêmio De Belfort Roxo A mãe que embala o berço É a mãe que governará O mundo A mãe que embala o berço É a mãe que governará O mundo É para refletir Como é o nome dele? Esse é o nosso Clêmio De Belfort Roxo Então Clêmio Muito boa A sua A mensagem Que você trouxe Para a gente refletir Bastante Infelizmente Não vai dar Para a gente Discursar sobre isso Mas vamos ficar Com esse pensamento Aí Isso Nós temos aí Três minutinhos De programa Eu quero muito Muito Mavidala Agradecer o carinho De atender o nosso convite Porque eu sei Que vem de longe Muda até a programação Mas também Está matando a saudade Dos netos Está aproveitando O tempo Não é? Então Muito obrigado Por atender O nosso convite E eu gostaria Que você então Fizesse as suas Considerações finais Com relação A mulher no mundo E as suas despedidas Então Gostaria muito De agradecer A oportunidade De estarmos aqui Levando a nossa palavra Levando aí Levando aí Os nossos sentimentos Também O nosso carinho Profundo A todas as mães A todas as mulheres A todos os pais Também A todas as famílias Que todos possam receber Esse carinho Que vem do fundo Da nossa alma Porque trabalhamos Porque trabalhamos junto A questão da evangelização Das famílias Esse trabalho De divulgação Da doutrina espírita Que é muito rico Que traz realmente Como você falou Muitas dificuldades Para a gente Desafios Faz a gente Pular Situações complicadas Atravessar Esses Esses Empecilhos E até o espaço E o tempo E a distância E a gente Se conectando Com os amigos E estando envolvido Mas a mulher no mundo A gente volta A repetir O que já falamos antes Ela não é só a mulher Ela é aquele ser Pensante Criada por Deus Que é o pai Amoroso e bom Que lhe oferece Essa oportunidade Materna E muitos podem pensar Ah, mas eu não tenho Os meus próprios filhos Eu não gerei filhos Mas existem filhos De toda a idade De todo jeito Em todos os lugares Nós podemos ser Sempre um pouco mãe Porque esse sentimento Deus criou E inculcou lá Está lá gravadinho Naturalmente Essa ternura Nós saberemos Colocar ela É, você falou isso Agora eu lembrei Eu tenho uma Uma filha Emprestada Que me chama De manhinha E ela já tem Quase 60 anos Eu tenho 70 Então É mãe Não faz mal Ela me chama De manhinha Um doce De criatura Não tem idade Não tem idade Então a gente Então a gente vê Que esse carinho Que é o mais importante Para a gente acolher A todos que se apresentam No nosso caminho E não esquecer Nunca o Senhor Jesus Não O Senhor Jesus Que dá esse E Maria 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 Mãe Jesus Sim Sim Com certeza Suas despedidas Magdala Então Agradeço Mais uma vez A oportunidade A Rádio Rio de Janeiro Que Consola Esclarece Ampara A tantas criaturas Que a gente Não tem alcance Do número Das criaturas Que são amparadas Mas cada um Daqueles que estão Aqui trabalhando Estão sendo Esse polo Agregador Desse amor Desse carinho Que vai chegando Nas criaturas Então muito grata A Rádio Rio de Janeiro Grata a Deus Pela oportunidade De estarmos usando Nosso verbo Muito obrigada Essa oportunidade De estar aqui Agradecer a Marilena Essa amiga querida Pelo convite E que Jesus Possa abençoar A todos os corações Que nos ouviram Aqui encarnados E desencarnados Muito obrigada Mais uma vez Magdala Deus abençoe a vocês Nessa estada Aqui no Rio de Janeiro No retorno Para Cabo Frio E a todos os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Do Educar para Crescer Muito obrigada Pela atenção Pelo carinho Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Educar para Crescer Este programa Este programa é um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue e faça parte